Olá turminha, hoje vou falar um pouquinho sobre Santos Dumont. Olha só, este homem que fez várias criações, criou uma coisa muito legal e bem conhecida de todos nós, que está aqui ó, na página 57, bem aqui, da apostila do Multicampus. E o que a gente consegue ver aqui ó? Vários relógios, olha que legal. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui na criação do Santos Dumont é marcar aqui quais desses relógios você conhece. Faça um círculo em volta do relógio que você conhece, tá? Todos. Depois você vai contar quantos relógios diferentes tem aqui. Todos aqueles que são diferentes. E aí você vai marcar aqui pra gente a quantidade de relógio. Aí você faz um favor pra gente. Depois vai dar uma olhada nos relógios da sua casa e vê se lá na sua casa, qual dos relógios tem que você tem aí em casa. E aí você fala pra mamãe, sabia que quem inventou foi Santos Dumont? Olha que legal. Um beijo, até a próxima aula, todo mundo.